Eu tenho aqui, como eu disse, a foto impressa, tem a tela, a paleta está aqui preparada, porém eu vou fazer o desenho, para isso eu tenho aqui uma imagem, é a mesma, só que ela está em uma resolução mais baixa, por quê? A qualidade está mais baixa, porque eu fiz uma impressão comum, que pode ser daquelas impressões caseiras, feita em impressora comum, ou pode ser feita em uma lan house, uma gráfica qualquer. O que eu vou fazer? Para esse desenho, o desenho é considerado um pouco difícil, porque é uma parte muito ampla, que a gente tem que passar para uma outra parte. Então, eu vou dividir essa parte em quatro, ou seja, marcando o meio, com a ajuda de uma régua, eu marco os pontos médios e ligo, formando uma cruz aqui no centro. E antes de começar a desenhar, como essa imagem aqui não tem uma nitidez tão grande quanto a da fotografia, eu vou fazer isso, eu vou contornar, principalmente, as pedras maiores. O fato de fazer esse contorno, também ajuda a gente a identificar bem as formas, conhecendo mais o seu formato, a gente consegue desenhar melhor. Aí, o que eu tenho aqui feito, eu tenho o quadrado dividido em quatro partes, porque, assim, eu diminuí as áreas, então eu vou fazer o mesmo na tela que eu tenho aqui de referência. Ou seja, eu vou dividi-la ao meio, lembrando que a tela eu busquei com que ela fosse exatamente o mesmo tamanho da minha imagem. É claro que se você for ampliar, você tem que fazer aquela regra, né? Tipo, multiplicar esse lado, aumentar duas vezes, aumentar esse lado duas vezes. Se esse lado tem 20, então será 40. Se esse lado tem 30, então será 60. É só para dar um exemplo, né? Que tem que ser proporcional para a gente não ter que calificar ou diminuir a cena. Bom, feito isso, eu tenho aqui essa parte estruturada no meu desenho. Eu vou fazer o mesmo aqui na tela. Para isso, eu vou utilizar um lápis comum. Esse aqui é o lápis escrevendo comum que eu tinha aqui. Só para ficar bem claro e eu nem posso pôr força demais. Bom, desenhar é passar a estrutura da forma da foto, ou seja ao vivo. Para a tela, é muita... é meio que matemática. Você gosta de matemática? B a terceira, mais C a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó. Tchai, e aqui, ó. Tome aqui, ó. Tome, na verdade, ó. E aqui, ó. Tchai, tchai, e aqui, ó. Tome, tome, na verdade, ó. Tchai, tchai, e aqui, ó. Tome, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero. Por que eu digo matemática? No sentido de fracionar. Porque aqui eu tenho quatro quadrantes. Na imagem, eu também tenho quatro. Mas como saber exatamente o tamanho dessas pedras? Eu vou ter a referência da linha vertical e da linha horizontal, ou seja, eu vou ter referência nessa cruz. Cruz é um termo que eu vou usar para substituir linha vertical e linha horizontal. É mais prático. Veja bem, aqui é fácil. Eu sei que essa pedra sai um pouco acima dessa linha, sai um pouco do meio, deixando uma espécie de triângulo aqui no centro. E eu posso fazer uma outra coisa para facilitar um pouco mais. Até que eu já fiz aqui na fotografia ali, na imagem impressa. O que eu fiz? Eu pego o ponto médio, ou seja, eu acho que aqui é o centro. A parte média entre essa parte e essa. E como ficou um pouco maior, eu meço novamente. Então, isso. Esse é o ponto médio dessa parte. Porque eu fiz o mesmo aqui, até com a ajuda da régua, eu marquei o ponto médio. Marquei em cima, marquei embaixo na imagem. Fiz essas marcações em todas. Porque se eu tenho esses pontos médios, tipo daqui até aqui, o meio eu acho que é aqui. Aí eu venho, o que eu acho, eu meço com a ponta da unha, até na ponta do lápis, é bem tranquilo isso, para conferir se a minha medida bateu. E aí eu penso, por que que é bom? Ah, mas é muito mais prático fazer o desenho, fazer essas marcações com a régua. Sim, com certeza, é muito mais prático. Só que a gente não desenvolve o senso de intuição. Ou ainda, nossa, é muito mais fácil também usar um quadriculado, ou usar um projetor para fazer o desenho. Realmente, concordo, só que eu fico muito dependente e não desenvolvo a intuição. Na pintura, a gente tem que desenvolver a intuição, o senso de espaço, o senso de distâncias. O fato da gente buscar fazer sempre medidas à mão livre, ajuda muito a gente nesses momentos. Porque aqui agora é registrar todas as formas, tendo em base essas linhas imaginárias que estão ligando aqui nesses outros pontos médios que eu fiz. Tipo, essa pedra, ela passa um pouquinho desse ponto médio, se eu tivesse ligado aqui. A diferença da água aqui, tem uma parte azul aqui, onde vai começar uma parte branca. Essa parte, inclusive, onde começa esse escuro aqui de uma pedra, também é rente a essa linha. Então, eu posso ir fazendo essas linhas. Na verdade, eu posso só imaginar. Aqui eu estou pontilhando para que vocês tenham uma ideia do que é a cabeça de uma pessoa que pinta. Enquanto ela pinta, ela fica alinhando pontos, criando pontos, muitas vezes imaginários ou físicos. Tipo, esse ponto aqui, essa parte que lembra um L. E aí, nesse momento, eu gosto muito de usar uma comparação com letras. Porque letras é uma coisa que a gente está habituado. Todo mundo que escreve, que foi alfabetizado, lida com letras desde os 7, 6 anos, talvez até menos. Então, são símbolos muito bem conhecidos, né? Além das letras, por exemplo, esse aqui parece o L, eu posso usar também formatos geométricos. Esse aqui, por exemplo, parece um triângulo. Essa parte mais azul. Então, eu venho registrando esse formato, que parece o triângulo, que está antes do L, alinhado na mesma parte do L, faz um bico, termina um pouco antes daquela parte do centro, da linha do centro, e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu tenho nessa primeira linha, uma, duas, três pedras, e uma grande. Essa grande passa do centro. Então, se eu, pensando que eu dividi essa imagem mais quatro quadrantes, então eu tenho aqui mais quatro referências para eu poder fazer. E aí fica mais fácil desse jeito. Essa pedra passou desse centro, não chega naquele canto. Tem uma pedra que não chega no meio, no meio do meio, de novo, né? Chega perto da parte superior, tem um triângulo aqui. Esse aqui parece um Y, lembrando, lembrar de letras ajuda muito, porque letras são símbolos que a gente conhece há muitos anos. Então, eu faço essa coisa que lembra um Y, sobe, alinha, desce, encaixa logo depois daquele triângulo, e assim por diante. Agora é terminar de finalizar o desenho, que eu já volto para falar um pouco mais sobre um espaço um pouco mais detalhado desse desenho. Isso aqui é a forma básica, a estrutura básica que a gente pode chamar de esboço do desenho inicial. Realizada essa parte. Isso aqui é chamada de estrutura básica, ou então chamada por muitos também simplesmente de esboço. Pois bem, esse esboço está marcado, ou seja, eu situei cada pedra em seu devido lugar, seu devido tamanho. Contudo, cada pedra tem uma área de claro e uma área de escuro. Pelo menos vai ter uma dessas duas áreas. E no meio dessa área ainda tem uma área média, intermediária, né? Então, vejamos. Essa pedra aqui, como tem uma pedra por cima dela, aqui tem uma sombra projetada. Essa sombra corta a pedra quase que em um terço. Ou seja, voltamos à matemática novamente. Eu sei que você adora matemática. Porém, aqui a gente tem que pensar na matemática dessa forma de fração. Ou seja, eu tenho que pegar essas pedras e fracionar. Isso aqui que eu fiz foi separar a parte da luz da sombra. Contudo, ainda tem mais partes. Essa parte toda que eu vou fazer uma marcação é uma parte de luz. Essa parte que antecede a sombra é uma parte de meio, intermediário, passagem. Aqui essa pedra também. A luz está aqui em cima dela, no topo. A luz dessa está aqui, a partida no meio. Tem um desenho assim, ó. Eu fico imaginando formas para essas diferenças de luzes e sombras, né? Ou seja, quer ver? Vou pegar aqui essa parte, parece um triângulo. Essa parte azul não parece nada. Então, se não parece nada, então a gente não faz nada. Essa é a parte branca com a parte azul. Ou cinza, né? Então, essa parte que é bem branca, essa parte que não é tão branca assim. E tem pequenas estruturas lá dentro, mas as partes pequenas eu deixo para depois. Isso aqui a gente pode chamar de tampo. Ou seja, é como se fosse uma tampa de uma panela. Porque a parte superior da pedra, que está em cima, né? Não virou ainda. Então, é uma parte que tem muitos claros. Apesar de ter alguns pontos de sombra do próprio volume ali da vegetação que tem nessa pedra. E ela tem concentrada nessa parte à direita, muita luz. E aqui eu tenho uma pequena parte, ó. De sombra. De sombra não. De luz, só que luz amarela. Aqui eu tenho o final da pedra, embora no xerox não esteja muito nítido. Na foto dá para ver um pouco melhor isso. E essa parte, ó. Que eu vou até passar esse tracejado, ó. É muito, muito escuro. Ou seja, a parte mais escura de todas. Aqui dá para comparar a forma com alguma coisa. Isso aqui lembra, sei lá, talvez um daqueles dinossauros. De desenho animado, ou um cachorro, um patinho, alguma coisa nesse sentido. Só faltou o olhinho aqui. O olho aqui não, né? Que é o nariz, né? O olho aqui, a boca. É, quase o... Quase o pé de pano aí. Aqui eu tenho uma separação, ó. De onde bate luz na água. Então, isso aqui é luz intensa. Isso aqui, gente, é a parte mais importante da pintura. Pintar é o de menos. Aprender a ver é o mais importante. Como se diz o... Dizia, né? O Leonardo da Vinci, lá há mais de 500 anos atrás. Quem pensa pouco, erra muito. Então, para que a gente erre o mínimo possível, a gente tem que fazer muita análise, muito estudo, né? Da imagem a ser pintada. Se a gente se baseia na natureza, ela é a mestra. Ela vai nos ensinar como devemos proceder. Então, para isso, a gente tem que ter um olhar mais apurado. E calma, não adianta eu ir muito afobado para pintar, porque não vai dar certo. Eu preciso ir com bastante confiança. Então, essa parte de estruturar a forma, né? Separando entre luz, eu vou pôr aqui. Meio, porque é o meio de transição. Aí eu tenho o meio claro, que é esse aqui. E eu tenho o meio médio. Por quê? A indicação claro. Os dois não são tão claros. E os dois não são tão escuros. E eu tenho aqui o escuro, né? Eu vou escrever aqui. Não sei se nem dá para perceber. Que é a sombra. Então, cada uma das pedras tem que passar por esse trabalho. De separar a sombra dela. De identificar onde é a parte média e a parte escura. Esse já é, assim, o ponto crucial para um bom desenvolvimento da pintura. Bom, aqui são as cores que eu vou utilizar. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E também os pincéis. Aqui eu vou utilizar pincéis da série 284 da Condor. Porém, você pode utilizar os pincéis de sua escolha. Eu já faço até uma questão de colocar as tintas em ordem, né? Da mais clara para a mais escura. Aqui o branco, os dois amarelos. Um cádimo claro, um cádimo escuro. O vermelho da China, mais o verde que é o cúbrico. Pode aí ser o esmeraldas, caso você preferir. Mais o azul ultramar. Bom, mas para eu definir o desenho, ou seja, para me aplicar essa divisão aqui de luz, meio e claro, o que eu fiz, eu peguei aqui um pouco de cada tinta, das tintas que eu vou usar na própria pintura. E vou fazer o desenho já com a tinta. Então, eu não vou usar esse aqui mais, mas se você achar melhor na sua referência usar o riscado, pode. Agora eu já vou usar a foto. Porque o riscado serve para a gente determinar bem a estrutura e onde está cada parte, né? Após isso, eu venho misturando aqui a tinta, um pouco de medium. Esse medium de pintura, eu misturo utilizando óleo de linhaça e terebintina. São duas cores, duas coisas não, dois produtos aí para diluir a tinta que eu vou utilizar. E aqui eu estou pondo ó, verde com vermelho, são duas cores opostas no círculo cromático. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal de como fazer um círculo cromático e suas características, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo. E caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, depois é só conferir. Então eu faço essa estrutura com a tinta mais diluída, eu estou desenhando as partes escuras. Esse aqui ó, que estava dividindo quase na parte superior, né? Como se fosse um tampo ali, ó. É a parte média, né? Toda essa estrutura. Eu estou usando aqui os pincéis anunciados aí no começo do vídeo. São pincéis da série 284, da Conda, mas você pode usar aí os pincéis de sua preferência, né? Agora eu começo a acrescentar nessa mistura de verde com vermelho, amarelo. Porque aí com isso eu tenho a estrutura de onde serão os tons médios. Viu só? Isso aqui vai ajudar muito a gente na hora de pintar. Nossa, aí a pintura flui. Assim, muitos alunos têm um pouco de resistência ao fazer dessa forma, mas ao fazerem, depois eles constastam, 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 credem. Ai, que burro, dá zero pra ele. Depois eles percebem que a cor, um estudo detalhado da cor facilita muito a pintura e na verdade torna ela mais rápida. Então essa prévia, essa preparação da forma e das cores é de auxílio muito grande. Bom, o que eu vou fazer agora? O restante dessa estrutura, lembrando que fazer sempre pequenas inserções, pequenas marcações daquilo que eu já visualizei. Por isso que o ver é o mais importante de tudo. Tipo essa pedra que eu já tinha visto antes. Que tinha que dividir ela quase que ao meio. Essa sendo a parte mais escura, porém não toda escura, né? Tem pontos ainda de muito mais escuro e pontos menos escuro. Mas eu sei que é uma parte que não vai luz. Então eu posso cobri-la. Sempre assim, pouca tinta, diluindo um pouquinho. A parte que não é iluminada, como essa, aí eu já uso. Não é na sombra, quer dizer? A parte que não é da sombra, eu já busco um pouco, usar um pouco mais de amarelo e verde. Ou muito mais amarelo do que verde. E as partes que são brancas, ou seja, brancas ou quase brancas, as partes que são muito claras, essas eu não passo. Essas eu deixo a tela. Inclusive a tela aqui foi preparada de cinza, né? Antes eu deixo o cinza da tela. Lembrando que eu também tenho no canal aqui sobre esse cinza da tela aí, o porquê e como preparar. Porque senão ficaria muitas coisas em uma aula só. Ficaria muito extensa, né? Então, pra quem não viu ainda pode ter a oportunidade. Aqui, aquele bichinho que eu tinha visto, que eu tinha comparado com um pequeno animal. Algo semelhante, o cavalo ou alguma coisa assim. Então, o bacana de se comparar com formas é porque a gente perde um pouco a ideia de pedras. Eu paro um pouco de pensar em pedras e passo a analisar do ponto de vista de formas, de formato, do ponto de vista espacial. Que é o ponto de vista que o pintor precisa analisar. Aí depois, esses formatos espaciais, como por exemplo, o triângulo, o círculo, ou que seja um formato que lembra uma letra ou um animal, vai mostrar a pedra. Bom, vou fazer toda essa parte. Lembrando que ainda não é a pintura definitiva. É só um desenho bem detalhado. Tem muitos pintores que já vão fazendo esse desenho e pintura tudo ao mesmo tempo, sem quadricular em nada. Mas, assim, tudo isso é que estão na cabeça deles já, né? Não é que não fazem. Eles fazem, mas nem pensam nisso para falar, para fazer. É como se fosse uma pessoa que dirige o carro. Ela nem pensa para passar marcha. Desde que o carro não seja automático, é claro. Mas tem sempre essa questão de a gente se situar, ou seja, se eu estou começando e eu não tenho muita experiência. Então, eu tenho que separar por partes. Agora, não. Já sou expert e já pinto há muitos anos, já tenho uma facilidade enorme. Não tem por que eu ficar enrolando. Aqui eu explico detalhadamente porque tem os mais diferentes cursos. Tem pessoas que estão começando, às vezes estão olhando esse vídeo para pintar a sua primeira pintura. E tem pessoas que já têm um conhecimento mais amplo, já têm mais experiência. Então, por isso que eu tenho que explicar e ir pensando naquelas pessoas que vão realizar o trabalho como se fosse o seu primeiro. Bom, entenderam como é até aqui? Capitaram a mensagem? Então, agora é só dar continuidade aqui e depois eu volto para explicar como é que vai ser a pintura. Aquele que vocês puderem ver, eu não utilizei branco. Nas partes dos verdes, claro, eu usei somente o amarelo puro. Como o pincel está um pouco sujo ou de verde ou de azul, então, naturalmente, esse amarelo já fica um pouquinho para o lado verde. Lembrando que eu usei sempre a tinta um pouco diluída. Essa questão de o quanto diluir, né? Eu pego aqui o mídia, coloco a pontinha do pincel no mídia, tiro até o excesso e vou diluindo. Então, você tem que sentir. Não é muito nem pouco. Você tem que colocar um pouco. Se ver que escorreu, é sinal que foi muito. E se ver que não está deslizando muito bem, é sinal que falta colocar um pouco mais. E aí, em relação ao quanto você quer esse desenho bem estruturado, vai depender de cada um. Eu, por aqui, vou me dando por satisfeito até onde está. Poderia detalhar um pouco mais ainda, separar com mais detalhes algumas pedras. Mas lembrando que eu também posso deixar para fazer os detalhes logo no final, depois que já estiver pintando de fato, né? Já estiver colocando a tinta de forma definitiva. Bom, então é isso. Como a aula fica muito extensa, né? Eu separei aqui em duas aulas. Então, eu vou terminando por aqui essa aula, onde eu expliquei a estrutura da forma e a estrutura da forma dentro da forma, né? Ou seja, o mapeamento todo relacionado das cores e a questão de mais claro, médio e escuro. Isso vai, como eu disse, facilitar muito no momento de pintar. Então, agradeço a você aí pela companhia até no final de mais uma aula. Peço aí que dê aquela ajuda aí no canal, comentando aí o que você achou. compartilhando, curtindo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E logo, logo eu já apresentarei aqui a última aula demonstrando como fazer toda essa textura das pedras, as cores, de forma a criar todo esse movimento da água que tem toda essa beleza. No mais, é isso. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima. e a gente se vê na próxima.